Troféu de Ouro 2016 Dia 8 de agosto Troféu de Ouro 2016 Realização Prisma Brasil Local na Bíblica da Paz em São Paulo www.troféudeouro2016.com Venha para o maior evento de premiação gospel do Brasil Troféu de Ouro 2016 Este ano será melhor ainda E aí E aí E aí O que é isso?